Eu tenho que sair do chão Eu tenho que sair do chão Gigantes deploráveis, os dois Eu tenho que sair do chão Eu tenho que sair do chão Me dá noche o seu aparentemente Não vão destruir ele Acerta o caldeirão Vem grande em concursos Vocês não vão tocar no caldeirão Angri, bota cuidado! Sai do balcão Atira antes que te acertem Deve dissipar a magia Erva Uta Por que você quer me machucar assim menina? Eu não fiz nada Você tem que parar de roubar almas Não só animais O que foi que eu fiz pra vocês? Não! Do lado, Adreus! Isso é tudo que eu tenho! Isso é tudo que eu tenho! Isso é tudo que eu tenho! Vai! Ah! 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 Não! C App ! Não! 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 Não, não, não. O que vocês fizeram? Eu salvei você. Eu devia ter te jogado pros lopos assim que te tirei da barriga da sua mãe. Saiam! Saiam! Não! Lauro! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! Quê? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida... Ela só tá perdida... Não é um monstro, né? Você devia voltar... Ficou longe mais tempo do que pensa... Tá tudo bem Já está aqui há muito tempo A gente vai estar de volta quando atravessar aqui Então Quem ganhar duas vence? Vamos correr, anda Eu sei o que tá fazendo Você sabe o que é uma revanche E eu agradeço Ah, e eu ganhei na última vez Olha, eu lembro que foi um empaque Eu lembro que não foi Então prova Um, dois, três, vai Tá bom Você veio ou não? Vai, vai, vai Sua raposa? Ah, nem pensar Cuidado com a curva Eu não sei do que você tá falando O cheiro do campo é sempre incrível Seu nariz deve ser muito melhor assim Não se distraia, hein? Eita, rápido A gente tá na frente De jeito nenhum Nossa Vai mesmo perder pra... Quase lá Quase lá Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa Me encontra no santuário quando der Eu tenho que ir Eu tenho que ir Ainda não acredita Né? Não dá Deve me achar Deve me achar idiota Eu acho Que você ama tanto o seu pai Que não consegue imaginar o mundo Onde você deixa ele se machucar Vem Vem Tenho que te mostrar uma coisa Laufey É da minha mãe? Eu não queria que tivesse vazia Mas... Eu sei como é Perder um dos pais Perder os dois Sua mãe pode não estar mais aqui Mas o seu pai Você ainda tem tempo Pra se despedir Sei o que tá tentando dizer E agradeço Mesmo Mas Não sei Temos que ser mais do que histórias Com nossos destinos já escritos E o que vai fazer agora? Eu não sei Como eu disse Quando for embora Meu papel nisso acaba Então Fico o quanto quiser Acho que seu papel é tão grande Quanto você quiser O que pretende fazer? Sei lá Mas eu não posso deixar meu pai morrer Tenho que voltar Tá Tá bom Ah As estrelas estão diferentes Não Você que tá Sei que vou ver você de novo Claro Tá bom Feche os olhos E segura com força Não vai querer perdê-la Caça Pensa nela Sem parar Casa 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 Tipo assim? Ah não Outra casa 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 O que estava pensando Eu Eu queria ver o Fenrir Dois dias Eu Não minta pra mim de novo Por que veio aqui Sozinho Quer morrer? Quer morrer Não mais que você E por que? Por que? Por que? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você Fazemos os seus caprichos Mas não acreditando? Mas não acreditam em mim? 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 Você tinha motivos Eu também Por que não acreditam em mim? Por que não acreditam? Depois... E aí? O que é isso? Ataque puxar! Não! Para! Lembra da gente? Acho que a gente nunca viu essa valquíria! Como sabe? Ela é corpórea, mas diferente! Parece que o cretino finalmente conseguiu! A gente não quer lutar! Vamos conversar! Acho que ela não dá pra conversa! Não! 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 Ela não dá pra brincadeira! Não! Pai! Você tá bem? Concentre-se no inimigo! Não em mim! Sim, senhor! Veneno! Não encoste! Não encoste! Não somos inimigos! Não! Não! Para, por favor. Freia. Toda a agonia. Toda a violação possível. NÃO! Atreus! Você não quer isso! Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga! Atreus! Atreus! Se feriu! Atreus! 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 Talvez, por enquanto, vocês sejam mais úteis vivos. Atreus, pra casa? Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade, é um prazer vê-la de novo. Brodnether. Não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Bem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom, então é só a gente. O portal pra Vanaheim saindo pra já. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.